Muito bem pessoal, vamos então fazer funcionar esse excluir aqui, porque como vocês viram no finalzinho da aula passada, a gente trabalhou, trabalhou e ele não excluiu nada, né? Então veja que eu tenho aqui, vou selecionar aqui o Neri, vamos andar a excluir. Veja que ele limpou aqui, certo? Mas na verdade ele continua ali, né? Eu atualizo e ele continua ali, tanto é que se eu vier aqui, ó. Aqui ó, tá vendo aqui? No professor, tá ali. Se eu vier aqui naquele Wistools aqui, ó, ele continua lá, o Neri, certo? E aí, o que aconteceu? Por que ele não excluiu? Cara, isso aqui é importante, porque se não funcionar as coisas aqui, pessoal, lá depois, quando é comodidade, isso também não vai funcionar. Então a gente tem que matar o mal pela raiz, né? A gente não pode deixar passar essa dúvida aqui, porque depois você vai ter muita dificuldade lá na frente, tá ok? E nós vamos ter problemas lá na frente, então já vamos corrigir isso aqui agora. Vamos raciocinar um pouquinho aqui. Não tá removendo da lista, né? Veja que o problema nosso é não remover da lista. Só que nós também temos um remover aqui em cima, só que aqui ele tá passando um código. Não, mas esse aqui não pode, eu não sei de onde que eu botei esse código e acho que eu botei meio que no, sei lá. Ó, esse aqui tem que ser igual, ó. Lista remove. Lista remove, né? Igual. Beleza. Isso significa, pessoal, que esse cara aqui também não tá funcionando. Porque se é o mesmo, deixa eu conferir aqui. Se eu selecionar aqui e mandar atualizar aqui, Neri, Aldoir, veja que esse, vamos mandar gravar. Ó, exatamente. Aqui ele tá adicionando. Agora eu lembrei, pessoal, que isso aí tinha acontecido mesmo e sei lá, eu acho que eu acabei esquecendo de verificar isso aqui antes. Bom, menos mal que a gente tá vendo isso aqui agora. Tá certo? Então aqui ele não está removendo ele. Hum, não tá removendo. Então, pessoal, nem o excluir e nem o alterar. Porque o alterar, na verdade, ele tá adicionando o novo e não tá fazendo. Então, muito bom que aconteceu isso aqui antes de nós virar pra parte do banco de dados, que é pra gente já ter condições de resolver esse cara aqui. Vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos tentar remover aqui de novo. Deixa eu gravar esse cara aqui pra ver o que ele tá enviando pra cá. Tá enviando os dados, Neri. Ele tá enviando certo, tá, pessoal? Então, vejo que ele tá pegando esses dados, ele tá buscando de onde? Lá do nosso professor Model, né? Tá citando aqui. Então, ele tem um list aqui. Bom, o adicionário, vocês já viram que tá tranquilo, né? O adicionário, ele adicionou tranquilo. Então, o adicionário tá tranquilo. Então, o que significa, pessoal? O que significa é que nós estamos com algum problema com relação à modelagem dele. Tudo bem, pra adicionar, todo santo ajuda, né? Que nem o muro abaixo, né? Todo santo ajuda. Agora, pra mim, alterar, opa, já tenho, não é simplesmente... Não, você tem que pegar o dado, tem que remover, tem que fazer uma nova adição. Pra excluir, tem que ir lá. Não é tão simples. Então, vamos lá no Model aqui. E vamos ver o que nós temos aqui. Peraí, peraí. Opa, o que isso aqui tá fazendo aqui? Ah, rapaz do céu. Acredito que já achamos o erro. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Por exemplo, o HashCode aqui. Vejo que ele tem um HashCode pra todos eles, né? Na verdade, não pode. Você tem que ser só pro código. Ah, tá aqui o bicho velho. Que coisa. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos apagar esse cara aqui. Apagamos tudo. Apagamos tudo. Vejo que não temos mais nada. Vamos adicionar aqui no source aqui. HashCode equals. Somente o código. Porque, senão ele tem que ser igual a todos os campos, né? Não, é somente o código. Certo? É somente o código que eu preciso fazer essa análise. Então, vamos limpar aqui. E ok. Vamos, então, agora. Vir aqui. E executar ele. Então, vejo, pessoal, como... Vamos, vamos... Claro, não vamos... Se desesperar aqui. Mas acredito que já seja essa a solução. Mas vamos lá. Eu gosto sempre de testar primeiro, né? Vejo que é bem passo a passo aqui. Bom, vamos excluir aqui. Ah, beleza. É isso aí mesmo. Ó, vamos atualizar aqui, ó. Vejo que já está excluindo. Se a gente for aqui no Stools aqui. Ó, já não tem mais ele. Ou seja, está funcionando perfeitamente. Agora, se a gente for mandar alterar aqui. Vamos pegar o Valdery aqui. Mudamos para Neri. Neri Aldoinetsky. Certo? Vamos mandar gravar aqui agora. Opa, será que eu cliquei no excluir sem querer? Eu acho que eu cliquei no excluir. Espera aí. Vamos clicar no Sidney aqui. Vamos clicar aqui no Neri. Neri Netsky. Vamos lá gravar. Ah, sim. Olha só. Beleza. Neri Netsky. Se a gente ver. Ah, tinha o Sidney. Vamos usar atualizar. Está Neri Netsky. Ou seja, pessoal. Agora sim. Funcionando perfeitamente aqui a parte do excluir e do atualizar. Tudo por causa do hash code aqui e do equals. Porque senão não ia encontrar todos iguais. Somente o que eu quero que ele filtre. Somente pelo código aqui. Está ok? Então, agora sim. Funcionando tudo perfeitamente. Perfeitamente. Está certo, pessoal? Lembrando que depois que a gente for fazer a parte do banco de dados, isso aqui não muda, tá gente? Isso aqui não vai mudar. Então, a gente já está meio caminhandado aqui. Só vai faltar a gente fazer realmente lá os injetes lá e fazer, usar o JPA e o Hibernate para a gente realmente lidar com o banco de dados e a gente inserir o curso. Mas foi muito, mas muito bom que aconteceu isso aqui para vocês aprenderem um pouquinho mais. É no erro que a gente realmente evolui. É no erro que vocês realmente vão aprender. Um grande abraço. Até mais. E tchau.